Música Nesta sexta-feira, Porto Alegre foi sede de mais uma edição dos Seminários de Gestão. Desta vez o evento teve como tema os desafios da saúde. E um dos palestrantes foi Luiz Henrique Mandetta, atual Ministro da Saúde. Realizado no Hotel Plaza São Rafael, esta edição dos Seminários de Gestão teve como objetivo debater propostas e estratégias para o setor de saúde brasileiro. Mais de 300 pessoas estiveram presentes. Entre os palestrantes estava o atual Ministro da Saúde. Durante o evento, Luiz Henrique Mandetta destacou o fortalecimento da atenção primária e também a necessidade de ampliação dos serviços oferecidos à população. Se você não souber receber as pessoas na unidade e não pegar nessa oportunidade para disparar um tratamento dentário num pré-natal, uma vacinação completa, um diagnóstico de diabetes, um planejamento familiar, as doenças sexualmente transmissíveis, todas as oportunidades de tratamento estão na atenção primária. Esta edição dos Seminários de Gestão ainda contou com palestras da Secretária de Saúde do Rio Grande do Sul e do presidente da Federação Internacional dos Hospitais. Na pauta, os desafios da saúde no Estado gaúcho e também a gestão do corpo clínico para a geração de valor para o paciente.